Opa, beleza? Bom, no vídeo de hoje a gente vai jogando um mapa que na verdade é um hot dog, é, literalmente. Porém, 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 muitos de vocês ficam me perguntando como eu consegui essa minha zumba branca. E velho, é muito simples, eu vou explicar aqui rapidinho. Basicamente, vocês vão abrir aí pelo link da descrição a Helixchange, selecionar aqui em cima a sua plataforma, descer um pouco e achar que é a roda, que é a zumba, e selecionar a cor branca, que é a que eu uso. Adicionando ela ao carrinho e antes de tudo isso, colocando o código R2, é só apertar em comprar e selecionar a sua forma de pagamento. Que eu recomendo o boleto. E bom, depois que confirmar a compra, depois de algum tempo, é só clicar em retirar o item e pronto. Bom, é simples, não é? E claro, você tem que ter troca liberada pra conseguir fazer tudo isso. Bom, mas agora sim, vamos voltar pro vídeo, era só pra esclarecer essa dúvida mesmo. Bom, pra fazer esse vídeo comigo, eu chamei aqui o Mano Cyber, que a gente vai jogar nesse mapa um contra um. Bom, como eu já expliquei no começo, vocês vão ver, o mapa é literalmente, sei lá, um hot dog, o pão, a salsicha, é isso aí. Preparado, cara? Hot dogzão? Ô, mas cadê a Vinona aí, que eu não tô vendo a Vina, velho? Cadê a Vina, velho? Ai, apareceu! Urra, irmão, meu Deus, cara. Nossa, mano. Compara com o teu, é verdade? É verdade, cara. Você já vai levar, tá ligado? Levou. Não! O mapa não é o gol, mano. Ah, tem uma bola no meio da salsicha, toma. O largo, né, velho? Mano, ô, que difícil pra ver como nesse mapa, velho. Toma. Ah, vai! Mano, você vai tomar um pau, não? Mano, tu é muito cagado. Tu é, tipo, o cara mais cagado que eu já vi na minha vida, tá ligado? Filho. Cagão sem excesso. O cara, não, não, pera aí. Você chegou a puxar a salsicha? 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 Ó, ó, a salsicha tá mexendo. Quer e peguei um poder que tu adora, mano. Oh, oh, cala a boca, ah! CALA A BOCA! A ln travailida! Ah, não dá pra voar nessa porra desse mapa esquisito. Na, 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 na... Olha isso! Ué! Ah, mano. Oué! Ué! Ué! Sai pra mim jogando a salsicha, velho! Vai lá pra mim, boa, R2. Não faz? Eu sei que não faz. Por isso que eu nem me preocupo Não faço isso mesmo, olho gulzinho Não Não Mano, tinha que ter teleportado Ter teleportado Antes, mano Deixa eu te falar, peguei um poder que tu adora, mano Falou Não, mano Tu é muito cagado, cara Ai, cara Eu sou muito burro, achei que eu tava bom Estropeiozinho, espinho Olha isso, eu peguei a salsicha Meu Deus, cara Ah, o que? Ah, mano, olha Mano, para Ai, que Velho, mano, mano Cara, que Eu achei muito fácil, irmão Essa partida foi feia, essa partida foi feia, velho Feia, cyber, feia Não, tirei o teleporte porque o teleporte tava deixando o game mais lento Por que que você tá chorando, gatinho? Ô, já falei que a regra desse vídeo, né Quem perder paga um salsichão pro outro, né mano? Aí, ó Vai brincando Mano, eu te odeio Mano, pelo amor de Deus, mano Essa bola não sai daqui Ai, ó Ah Ih, eu fiz lá, a salsicha me deu errado Não, agora tu faz isso ali, pelo amor de Deus Pfff Vamo ver, vamo ver, vamo ver que essa partida Mano, a salsicha me segurou Ah Pera, mano, para com isso aí Calma AH VELHO Caralho Serto que tu não faz nada aqui, né Não faço, eu não sorriso Não faz nada Né? Power 2 Vamo, cyberzão Que eu falei que eu to deixando você ganhar a primeira só pra dar chance, cara Ah... Ah... Mano... Oh... Já falei que eu te odeio, velho Pô, mano, você falou, mas... Ah, vai se fuder, mano... Ah, vai se fuder, velho! Olha isso! Ufa! Para, sai... Sai daí! Mano, toma, a gente faz gol no flick, tá ligado? Cara, gol como? Calma aí, cara. Cara, tem gente spamando aí... Manda pra lá... Só pra bola sobrar... Agora... tudo bom tomei aqui ó o pinte não vou manter muito cagão irmão mano eu sou muito bom isso sim cara ai cara você que é muito cagão velho aahah acabou a mão mano 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 sabre tu tá ligado que esse é o último vídeo que eu te chamei pra gravar comigo né velho aahah ah velho para sabre que cara de chato mano nossa seis segundos ainda seis segundos cara ô aahah ô tu ta ca... toma que? por que acabou? por que que acabou? por que acabou? por que que acabou ali cara? mano vamos considerar essa partida empate Nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-não Não, essa perd... É uma coisa dessa perdida, Infante Ó Ai, nem fudendo que eu puxei o salsichão e não a bola, velho Congela a bolinha aí, vai Ai, mano, por que você não morre? Morre, cara Vai tomar aí, vai tomar aí Vou nada, vou nada, vou nada, vou nada Nossa Senhora Puta, olha isso O meu jogo tá lagando aqui, mano, o que você tá fazendo aí? Tá lagando, cara? Que pena, mano Eu tenho tanto dó de você, velho Olha o dó que eu tenho Não, não Tá fudido agora, irmão Tô, é? Oi, ó Oi, ó, ó Nossa, ó, meu Deus, cara Meu Deus, erraria, 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 erraria NÃO O salsichão te defendeu, cara Mano, se estiverem Entrou, entrou, entrou Tô no teu cu Tomou NÃO Filho da puta Ô, cara, meu Deus, mano Erra, solta Mano, se estiverem, eu vou soltar Tu tá te... Filho da puta, que pariu Ah, mano, eu não quero jogar isso aqui, não Não, 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 aí dois Não faz, não faz, não faz, não faz, não faz Cara, que filho da puta Nossa, velho Ó, aí, dois Levou Levou Não GG Não, 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 não GG GG, GG GG, mano GG, cara GG, cara Ganhei de Cyber Dracoff novamente Quer fazer o seguinte Vamos uma partida de dois minutos Pra ser decisiva Bora, 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 bora pro bagulho decisivo Bora pro bagulho decisivo, então, Cyber Dracoff Quer justiça? Vai ter justiça, mas não chora depois Ai, meu Deus Corre, dois Sério O pô é muito largo, mano Nossa Nossa, muito bom esse espinho Mano Salve, maninho Beleza? Nossa Mano Foda-se, foda-se, foda-se Parabéns Quer um parabéns, cara? Parabéns, então, mano Parabéns, cara Parabéns Toma seu parabéns aí, velho Sabe o que eu acho? Eu acho que tinha que ser por votação, tá ligado? A partir daqui eu ganhei E fui muito mais bonita, cara Não foi, mano Não foi R2 ou Cyber, mano Olha, olha, olha Não tenho nada pra falar, tá bom? Fiquei bravo É isso, então Foda-se 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 Obrigado.